Imagine poder transformar a sua vida íntima, levando-a a níveis que você nunca imaginou serem possíveis. Pense em como seria ter total controle sobre seu corpo e sobre a intensidade do prazer que você pode proporcionar e receber. Hoje, vivemos em um mundo onde o ritmo acelerado e as pressões diárias podem facilmente nos afastar de nossa essência, impactando até mesmo o desempenho na vida sexual. Porém, com as técnicas certas, é possível reverter esse quadro, criando uma conexão mais profunda com o próprio corpo e com o parceiro, durando mais tempo e elevando a experiência a um patamar superior. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilhem esse vídeo com quem vocês amam. Vamos espalhar essa sabedoria e fazer do mundo um lugar melhor, um conselho sábio de cada vez. Essas técnicas que estamos prestes a explorar não são apenas sobre prolongar o ato sexual, mas também sobre como se preparar mental e fisicamente para uma experiência mais satisfatória e completa. Vamos além dos aspectos físicos e entramos em um território onde o autoconhecimento e autoconfiança são fundamentais. Aqui, a prática de exercícios específicos, como o pompoarismo, aliada a uma mudança na mentalidade, pode fazer maravilhas não só para a sua performance, mas também para o prazer do casal. Você está pronto para elevar o nível do seu prazer e explorar novas dimensões da intimidade? Transforme seus momentos íntimos e descubra novas formas de prazer. Não perca a chance de experimentar um de nossos produtos físicos de alta qualidade que são projetados para proporcionar prazer, conforto e uma nova experiência sensorial. Transforme seus momentos íntimos e descubra novas formas de prazer. Clique no primeiro link fixado abaixo nos comentários e desfrute dos maiores prazeres da vida. Não espere mais. Cada momento é uma oportunidade para aprimorar sua vida sexual e fortalecer sua conexão. Faça a escolha certa e descubra o prazer como nunca antes. Você vai aprender que o segredo para uma vida sexual vibrante e duradoura não está em truques momentâneos, mas em uma preparação contínua e consciente. É sobre entender seu corpo como uma fonte de prazer que pode ser aperfeiçoada e explorada. Ao longo dessa jornada, você descobrirá como aumentar sua resistência, controlar melhor suas sensações e, mais importante, como aproveitar cada momento ao máximo, sem pressa, com total presença e entrega. Prepare-se para embarcar em um caminho de autodescoberta, onde cada técnica, cada exercício, será um passo em direção a uma vida sexual mais intensa, satisfatória e duradoura. Se você está buscando melhorar seu desempenho e prolongar o prazer, chegou ao lugar certo. Este é o momento de transformar sua vida íntima de uma forma que você nunca pensou ser possível. Transforme sua vida sexual com nossos produtos e sinta a diferença. A jornada que você está prestes a iniciar é muito mais do que apenas uma série de técnicas, é um convite para uma transformação completa. Ao mergulhar nesse processo, você começará a perceber que a vida sexual não se trata apenas de impulsos ou de instintos, mas de uma dança delicada entre o corpo, a mente e o espírito. É aqui que o verdadeiro poder reside, na capacidade de unir esses elementos, criando uma sinergia que transcende o físico e toca as profundezas da sua alma. Vamos começar pelo corpo, o templo sagrado que abriga toda a sua energia vital. O corpo é um instrumento, e como tal, precisa ser afinado para tocar as notas mais sublimes do prazer. Por isso, aprenderemos técnicas físicas específicas, como os exercícios de pompoarismo, que fortalecem e tonificam os músculos pélvicos, dando a você mais controle sobre suas respostas e aumentando a intensidade do prazer. Esses exercícios são um verdadeiro segredo milenar, passado por gerações e agora acessível para você dominar e aplicar. Mas não pense que tudo se resume ao físico. O desempenho sexual de alta qualidade também envolve a mente, uma ferramenta poderosa que, quando bem treinada, pode transformar completamente a experiência. Através de práticas de meditação, visualização e respiração consciente, você aprenderá a relaxar, a se concentrar no momento presente e a eliminar as distrações que podem atrapalhar a performance. Com a mente alinhada, o corpo responde de forma mais eficiente, e o prazer se torna mais profundo e duradouro. E, por fim, há o espírito, o aspecto mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso de todos. Aqui, exploraremos como a espiritualidade pode enriquecer sua vida íntima, trazendo uma dimensão de sacralidade ao ato sexual. Quando o sexo é visto como uma expressão de amor divino, uma comunhão entre duas almas, ele se eleva a um nível de pureza e conexão que poucas experiências podem proporcionar. Ao integrar essas práticas espirituais, você não só melhora o desempenho, mas também cria um vínculo emocional e espiritual mais profundo com seu parceiro, tornando cada encontro uma celebração de amor e unidade. Transforme sua vida sexual com nossos produtos e sinta a diferença. Clique no primeiro link fixado nos comentários abaixo e goze de felicidades. Agora, imagine todas essas dimensões, corpo, mente e espírito, trabalhando em harmonia. O resultado é uma vida sexual não apenas satisfatória, mas extraordinária, capaz de trazer não só prazer, mas também crescimento pessoal e espiritual. É um caminho de autodescoberta, onde cada técnica, cada prática, não só aprimora sua performance, mas também enriquece sua vida como um todo. Se você está pronto para durar mais, para melhorar seu desempenho e para transformar completamente sua vida íntima, então continue conosco nessa jornada. Juntos, vamos desvendar os segredos que podem levar sua experiência sexual a um nível que você jamais imaginou ser possível. Prepare-se, porque a partir de agora, tudo vai mudar. Se você está buscando maneiras de melhorar seu desempenho sexual e aumentar sua resistência na cama, este vídeo é para você. Entendemos como pode ser frustrante lidar com problemas como dificuldade para manter uma ereção ou ejaculação precoce, mas a boa notícia é que existem soluções simples e eficazes que podem transformar completamente sua vida sexual. Hoje, vamos compartilhar 5 dicas poderosas que farão uma grande diferença na sua rotina, ajudando você a ter um pênis mais duro e uma experiência sexual muito mais satisfatória. Primeiramente, é importante entender o papel crucial da circulação sanguínea. Nosso corpo funciona como uma cidade cheia de ruas e avenidas, onde o sangue precisa fluir livremente para garantir que tudo funcione corretamente. Atividades físicas regulares são essenciais para manter essas ruas desobstruídas e em bom estado. Correr, nadar ou andar de bicicleta, por exemplo, não só melhora a circulação, mas também fortalece o coração, garantindo que o sangue chegue ao pênis com mais facilidade e mantendo a ereção mais firme e duradoura. Transforme sua vida sexual com nossos produtos e sinta a diferença. Clique no primeiro link fixado nos comentários abaixo e goze de felicidades. Além do exercício, é fundamental estar atento à sua alimentação. Pense no seu corpo como uma máquina que precisa do combustível certo para funcionar bem. Alimentos ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes, como frutas, verduras e proteínas magras, são fundamentais para manter sua saúde em dia e melhorar a qualidade das suas ereções. Evitar alimentos processados e manter-se bem hidratado também é crucial para garantir que o sangue flua livremente para onde ele precisa ir. Outra dica importante é evitar o consumo excessivo de álcool e drogas, que podem comprometer a comunicação entre o cérebro e o corpo, dificultando a ereção. Assim como um carro que precisa do combustível certo para funcionar, seu corpo também precisa de cuidados para garantir que tudo esteja em perfeito estado. Optar por um estilo de vida saudável, com pouco ou nenhum consumo de álcool e drogas, pode ajudar a manter suas ereções firmes e sua vida sexual mais satisfatória. E não podemos esquecer dos exercícios para fortalecer os músculos do assoalho pélvico, como os exercícios de queijão. Esses músculos são como a base de uma casa, se a base é forte, a casa fica firme e resistente. Fortalecer lousa ajuda a manter a ereção por mais tempo e a controlar a ejaculação, permitindo que você desfrute de uma vida sexual mais plena e duradoura. Por fim, controlar o estresse e a ansiedade é essencial. O estresse pode ser como areia jogada nos mecanismos de uma máquina, dificultando o seu bom funcionamento. Técnicas de relaxamento, como meditação, yoga e exercícios de respiração profunda, ajudam a reduzir a ansiedade e a melhorar o desempenho sexual. Além disso, ter momentos de lazer e manter uma rotina de sono saudável são práticas que ajudam a manter o corpo e a mente em equilíbrio, garantindo uma vida sexual mais plena e satisfatória. Transforme sua vida sexual com nossos produtos e sinta a diferença. Clique no primeiro link fixado nos comentários abaixo e goze de felicidades. Com essas cinco dicas, você estará no caminho certo para melhorar seu desempenho na cama e ter uma vida sexual mais satisfatória e prazerosa. Experimente incorporar essas mudanças na sua rotina e veja como pequenos ajustes podem trazer grandes benefícios para a sua vida íntima. E lembre-se, se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar sua opinião nos comentários. Seu feedback é muito importante para continuarmos trazendo mais dicas valiosas para você.